A gente falou de cultura agora há pouco aqui no Primeira Hora, né, professor Marco Antônio Vila e alguns ouvintes da Rádio Bandeirantes estão perguntando, né, aqui pro senhor, o que o senhor achou dessa multidão que foi nessa semana acompanhar a exposição Tarsila Popular no MASP, né? Aliás, só pra atualizar os números antes do seu comentário aqui, 350 mil pessoas já foram visitar o MASP pra acompanhar esta mostra. Na terça-feira, que foi aquele dia que as imagens circularam, foram 8.800 visitantes, recorde histórico pra um único dia na instituição. E o que me chama a atenção, eu passo na Avenida Paulista ali em frente ao MASP, é realmente o que me chamava a atenção, o número de pessoas, o que mostra que brasileiro gosta de arte, o que falta são grandes exposições e facilidade de acesso, preços acessíveis, no caso no MASP, que é uma instituição importantíssima, há um dia de visita gratuita, né, temos de lembrar, se não me engano é quarta-feira, posso estar errado? Terça-feira, perdão, terça-feira, tem lá a sociedade, amigos do MASP, que é muito legal se associar, é uma coisa muito legal, ou seja, quando teve a do Rodan, lá atrás, já faz vários anos, uma grande exposição também, foi um enorme, isso foi na Pinacoteca do Estado, se não me engano, foi um enorme sucesso, ou seja, o brasileiro gosta de arte, precisam ter grandes exposições internacionais, será que não é possível trazer o Rafael pro Brasil? Claro que sim, Michelangelo e tal, agora aí precisa a iniciativa privada, é isso que falta no Brasil, a entrada da iniciativa privada nessas grandes exposições, que nós podemos fazer exposições internacionais do Brasil, é aquela história, como já dizia a música, né, a gente não só quer comida, a gente também quer diversão e arte, né, por aí, né, então, isso é importantíssimo e é legal, e mostrar que o brasileiro quer cultura, o brasileiro não quer Anitta, nós não podemos ficar sob domínio, né, da Anitta, da Ludmila, do Latino, da Jojo Todinho, ou de outras bobagens do gênero, nós temos condições de elevar o nosso nível cultural, as pessoas querem conhecer a arte, agora precisa ser oferecido no cardápio, né? O curador da amostra, né, o Fernando Oliva, tá avisando aqui que no domingo, último dia da amostra no MASP, Tarsila Popular, a entrada será grátis a partir das 7 da noite, então, nesse próximo domingo, último dia da amostra, a partir das 7 da noite, entrada grátis, o ingresso inteiro, pra quem quiser ir antes disso, custa 40 reais, essas são as informações, então, da Tarsila Popular, aqui no Primeira Hora, da Rede Bandeirantes de Rádio. Legenda Adriana Zanotto